E aí carinha que mora logo ali? Que série maravilhosa é essa? Uma das minhas preferidas até hoje. Como não falar do Julius, mano? Interpretado por Terry Crews... Eu! Eu! Eu quero um emprego! Eu! Hoje virou uma das principais, vamos dizer assim, principal atração do meu canal de vlogs. Mas por que acabou? Se era tão famosa assim essa série, o que poderia ter levado o fim da série? Hoje eu te conto tudo o que você não sabia sobre esse seriado que ainda continua arrancando o sorriso dos nossos rostos. Eu sou Rodrigo Veronese e bem-vindos ao canal Histórias Incríveis. Antes de começarmos com esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você que se inscreva nesse canal que é de graça. Like e comentário são importantíssimos para a produção de novos vídeos. No meu Instagram, Rodrigo.Veronese, você tem acesso à minha rotina diária aqui nos Estados Unidos. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Eu já morei no Bronx e tive a oportunidade de conhecer todo aquele pedaço do Brooklyn e da Bed-Stuy. Inclusive, eu já visitei a verdadeira casa de Chris Rock, onde que ele morou. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo lá mostrando tudo. Deixa aqui nos comentários. Isso aqui que eu vou dizer agora é baseado no que eles falam aqui nos Estados Unidos. Mas vamos fazer um resumo sobre a série. A série teve quatro temporadas e um total de 88 capítulos, com seu último capítulo em 2009. A série foi inspirada na vida do ator Chris Rock. Calma que existe uma diferença muito grande do ator Chris Rock e do ator que trabalhou na série e que interpretou Todo Mundo Odeia o Chris, que foi Tyler James Williams. Sem dúvida, Tyler foi o maior protagonista da série, que inclusive fez um desabafo em suas redes sociais. Parece até que ele usou um Google Tradutor dizendo que amava o Brasil, e que se não parasse de receber muitas mensagens vindas dos brasileiros, ele iria bloquear os comentários. Porque vocês sabem mais que ninguém que brasileiro, quando ama, ama de verdade e faz de tudo pra ficar perto do seu ídolo. Então, todas as postagens de Tyler James nas redes sociais, tipo Instagram, no Facebook, a galera ia com tudo em cima dos comentários. Aqueles comentários tipo, e aí carinha que mora logo ali? Passa um dólar! Então ele já tava ficando de saco cheio com isso, ele deu uma surtada há um tempo atrás na internet. É claro que muita coisa que aconteceu na série não aconteceu na vida real de Chris Rock, onde a série foi inspirada. É meio série e meio que novela, então eles precisam de roteiro e dos feedback das pessoas. A audiência, inclusive, tudo isso é levado em conta. Esse foi um dos motivos mais importantes da série ter acabado. A audiência, mano. O canal que produzia a série estava reclamando demais da audiência, que antigamente era insano, e hoje temos gastos demais, tudo muito caro, e a audiência que estamos tendo hoje em dia não está bancando mais nossos gastos. Apesar de você pensar que no Brasil é um sucesso, nenhuma série se sustenta dependendo somente do Brasil. A principal audiência precisa vir do país de origem. Vamos entender cada temporada. Na primeira temporada, a série fala sobre a vida de Chris Rock, em 1982 a 1983. Calma, calma. A série não foi produzida nessa época, ok? A primeira temporada foi produzida em 2005, só que lembra que foi inspirado na vida de Chris Rock? Então a série conta como se fosse na infância de Chris Rock, de 1982 a 1983, quando ele se muda para Bed-Stuy, um distrito no Brooklyn. Nós nos mudamos para um apartamento na Bed-Stuy, no Brooklyn. Se a gente soubesse que a Bed-Stuy seria o centro de uma epidemia de Kerk, a gente teria escolhido outro lugar. Isso foi real mesmo. Aconteceu de fato. Na segunda temporada, eles estavam falando da vida de Chris Rock, de 1983 a 1984. Na terceira temporada, eles estavam mostrando o que tinha ocorrido na vida de Chris Rock, de 1984 a 1985. E a quarta e a última temporada, eles estavam mostrando a vida de Chris Rock, de 1986 a 1987. Onde Chris Rock é reprovado no ensino médio, e não consegue ir para a faculdade. Fez um cursinho supletivo e foi um tal só. O último capítulo, na minha opinião, fomos dizer assim, foi o capítulo mais real que tem a ver com a vida do Chris Rock mesmo. Inclusive na série, o irmão de Chris, o Drew, fala para ele desistir de estudar e virar comediante. E de fato, Chris Rock afirma que isso realmente aconteceu. E a história verdadeira, você já sabe, né? Que o Chris Rock virou um baita de um ator de Hollywood. Quem não conhece esse cara, né mano? Vocês acabaram de ver que a série foi baseada na vida real de Chris Rock, contando a infância dele de 1983 a 1987. Uma das coisas que também comentam aqui, que ajudou a acabar com a série e a motivação de todos, foi que o pai de Chris, Julius Rock, tinha morrido em 1988. Calma, calma. Não é o Julius interpretado por Terry Crews, mas sim o pai de Chris Rock, Julius Rock. Disseram que continuar a história que havia seguindo com o decorrer da temporada mostrando a verdadeira história de Chris Rock, seria tocar em uma ferida que ainda estava em aberto, e que inventar algo que não estava na história, não fazia sentido. Isso foi dito por Chris Rock, em uma entrevista a um jornal de televisão. Mas Rodrigo, como é que eu faço para visitar onde foi filmada a série, já que você foi lá e conheceu tudo? Já é outra história. A série foi filmada em um estúdio em Los Angeles, mas eu ouvi falar que foi em New York City, foi na Bad Style, lá no Brooklyn. A verdadeira história de Chris Rock, onde eu fui na casa dele, aconteceu sim na Bad Style, onde foi a infância dele, mas a série, na maioria das vezes, foi em um estúdio, porque precisava simular a data de 1983. Esse vídeo foi sugestão de um inscrito do Paraná, Almir Mello. O teu nome também pode aparecer aqui. Qual a sugestão do próximo vídeo? Terei o prazer de te responder aqui embaixo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês.